Como software técnico OFP Pro, vamos ver como construir uma nova tipologia. Seleciono uma linha de perfis que quero usar e escolhemos uma tipologia. Por exemplo, uma janela decorrer de duas folhas ou uma janela decorrer de duas folhas com persiana integrada. Usamos a icôna de definição de perfis, onde podemos ver os dados dos perfis, o comprimento da barra, a altura, a largura e o peso do perfil. Como a icôna dos nós, podemos ver as folgas dos perfis. Podemos também alterar as folgas. E podemos ver os nós em 3D. Posso fazer um corte horizontal e tomar medidas de ponto a ponto. E podemos fazer o mesmo no corte vertical. Se quiséssemos, por exemplo, fazer uma porta com outra linha de perfil, só precisamos escolher a linha. Escolher a porta. Fazer um corte horizontal e um corte vertical. Mudamos as medidas da tipologia. E o programa vai alterar também a quantidade dos acessórios necessários, de acordo com as novas medidas. Como módulo adicional FP fachada, é possível construir qualquer tipologia de qualquer forma geométrica. Só precisamos escolher a forma. Mudar as medidas. E usar os elementos necessários para fazer a tipologia. O marco. Mudar o montante vertical. Agora, com a função de blocos. Tomamos uma porta. É uma janela de duas folhas. Como módulo adicional, FP fachada, podem ser feitas as fachadas. Neste caso, como assistente wizard, podemos fazer fachadas, suspensas, encastradas, apoiadas e penduradas. Definimos as medidas, a quantidade de montante horizontal. E fazemos o mesmo pela parte horizontal. Aonde podem ser feitas fachadas fora de vão, dentro de vão, angular esquerdo ou direitos. Definimos a largura total da fachada, até chegar à próxima tela. Aqui podemos modificar cotas ou tirar elementos. F per fachada, também calcula o calculo estatico da fachada. Cadastramos a força do vento. E o programa sugere os perfis que precisamos. Concluída a construção da fachada, vamos ver um corte horizontal. E a fachada, em 3D. E a fachada, em 3D. Como o FPCAM, outro software da família FPSWITCH, um software gráfico em 3D, podemos criar todos os tipos de usinagem necessários para nossas tipologias. Aqui temos todas as usinagens para qualquer tipo de tipologias. Só preciso escolher um. Editar as medidas das usinagens. E clicar OK. Posso também fazer uma simulação da usinagem que vai acontecer no meu perfil. É a mesma usinagem que pode ser aplicada automaticamente a outro perfil. Escolho outro perfil. E o programa aplicar a usinagem no outro perfil. Agora voltamos no FPPRO. E vemos como é possível calcular um orçamento. Calculamos o orçamento. E vamos ver em detalhe os custos dos materiais. acessórios, acessórios, vidros, o peso dos perfis e seus custos. O custo puro, o lucro, o desconto e o custo total. Se queremos fazer um desconto adicional, digitamos o desconto novo e o programa recalcula o custo total do orçamento. Agora vamos ver as impressões, onde podemos escolher uma oferta para o cliente e uma lista valorizada dos acessórios. Este é um orçamento para o cliente, como os desenhos da janela, a linha de perfis, largura e altura e o custo da tipologia. Ou mesmo para a segunda tipologia. E o total do orçamento. Também podemos ver uma lista valorizada de materiais. Com marca, código, quantidade e custo total. Tudo isso é possível exportar até Word, Excel e PDF. Fechamos tudo e vamos ver uma lista de materiais calculados no programa. Fazemos uma otimização. Aqui temos uma lista de tipologia dos pedidos. Com quantidade, linha de perfis usada, medidas e cor dos perfis. Os desenhos da primeira tipologia. Os cortes horizontal e vertical. As medidas dos perfis a ser cortados. Os vidros com medida de largura e altura. Os acessórios, as borrachas. O mesmo para a segunda tipologia. Desenho, corte. Também a usinagem. Aqui temos a lista total dos vidros. Dos acessórios. Um relatório de otimização dos perfis com quantidade. Comprimento da barra. Desperdício recuperável. E as sobras. Um pouco mais na frente. Um pouco mais na frente. Temos uma lista de corte otimizada. Com as quantidades de corte que se tem que fazer. E as medidas dos perfis. A UFP Pro calcula também. A usinagem de qualquer tipologia. Aqui temos. Podemos ver em 3D. A usinagem. De uma fechadura da porta do nosso pedido. Fechamos tudo.